Oi gente, tudo bom com vocês? Estou eu aqui hoje de visual novo, cabelinho mais curto, para gravar um vídeo iniciando agora um montão de vídeos que vem por aí, um atrás do outro assim, sem parar, porque eu falei pra vocês na live na última live, se você não viu, veja aí, tá aí no canal, a live falando sobre procrastinação e eu falei que eu tenho muitos vídeos pra gravar, quer dizer, se os barulhos deixarem, porque aparece todo tipo de barulho, é isso? Basta eu falar que vou levar o... Antes de tudo, se inscreve aí no canal, me segue lá no Instagram, deixa o like, aquelas coisas que eu sempre falo antes de iniciar o vídeo, né, que é pra você já ficar ciente, já me ajudar e ajudar o canal, muito like, tá bom, gente? E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que, para mim, é muito importante, é algo que eu convivo durante a minha vida inteira e eu acredito que tem pessoas que passam pelo mesmo que eu, pode não ser relacionada a mesma coisa, né, mas passam pela mesma coisa. Ai, meu Deus, tô me enrolando todos os meus vídeos, Jesus, me ajuda! Nervosa, porque eu vou abrir meu coração, vou falar, e eu não quero chorar, eu não quero ficar triste, eu não quero ter recordações ruins, apesar que eu acho que isso é um pouco libertador, né, bom, então, vou falar sério agora, eu vou conversar com vocês sobre fobias e sobre a minha fobia. Primeiramente, o que é fobia? Fobia é um medo, só que não é um medo comum, porque todos nós temos muitos medos, né, de muitas coisas, porém, fobia é algo que te deixa com medo, assim, muito, muito mais intenso. Eu vou colocar aí a definição de fobia pra vocês. E eu já vi muita gente que tem fobia de, é mais comum, sabe, tem gente que tem fobia de coisas diferentes também, mas o que é mais comum é barata, sapo, rato e aranha. Gente, essas coisinhas, tem muita gente que tem fobia, tem gente que tem fobia de lugar fechado, né, e, enfim, varia muito aí. Muitas pessoas já apontam o dedo pra mim, já me criticam, julgam, não só julgar, sabe, mas fala mesmo, muita coisa, abertamente, a minha cara que me machuca. Eu tenho sinofobia. Sim, existe um nome, minha gente, e eu estou falando rindo, mas eu estou rindo de nervoso. Eu tenho muito medo de cachorro, e não é o cachorro bravo que morre, não é só, não. Qualquer cachorro, é qualquer cachorro. Sabe aquele cachorrinho fofinho, que todo mundo ama, que é lindo, que o dono está lá com você, segurando e falando. Ai, que lindo, filhotinho, gente, filhotinho. Ai, que fofinho, essa bolinha, olha. Gente, eu vou falar pra vocês o que eu sinto quando eu vejo um cachorro, tá bom? Qualquer um. Eu fico com as mãos suando, me dá tremor, me dá palpitação, eu fico com falta de ar. Isso tudo depende da situação. Claro que eu não fico assim sempre, mas sempre eu tenho algum tipo de reação. Olha só, gente, só em lembrar, eu já estou começando a ficar com o coração acelerado, vocês acreditam? Isso não é normal, eu sei, não é normal. E eu quero muito ser livre disso, eu quero muito ser curada disso, sabe? E, assim, muitas pessoas não levam isso a sério. Eu já passei por situações muito constrangedoras, humilhantes, de pessoas que não conseguiram compreender o que eu tinha. Quando você tem medo de barata, as pessoas entendem. Se você tem medo de aranha, daquelas caranguejeiras, assim, e tem gente que não consegue nem imaginar. Se você tem medo daquilo, as pessoas, nossa, normal, tem medo daquilo. Se você tem medo de rato, sei lá, qualquer coisa assim, qualquer animalzinho assim, as pessoas acham tudo normal. Elas não te criticam. Mas se você fala que você tem medo de cachorro, nossa, essa pessoa é uma pessoa ruim. Olha, tem medo de cachorro, é uma pessoa ruim. Gente, o que eu quero deixar claro aqui pra vocês, que eu até falei pra vocês não saírem do vídeo, é porque eu quero deixar claro, eu tenho fobia, medo, pânico, pavor, entendeu? Não é que eu não goste de cachorros. Pelo contrário, eu gosto deles. E agora você me pergunta, como pode isso? Eu não sei, gente. Se eu vou na casa de alguém, eu entendo que a pessoa não tem que prender o cachorro por minha causa. Que é um cachorro bom, que é um cachorro que é criado por aquela pessoa. E eu confio na pessoa que está falando que o cachorro não estranha ninguém, não morde que eu possa entrar. Que é um ambiente propício pra mim. Porém, gente, é incontrolável. Você que tem outras fobias aí de lugar fechado ou qualquer outra coisa, tenta imaginar o que você sente quando você está de cara a cara com o seu medo. Você que tem medo de aranha. Imagina aí você de frente a frente com uma aranha, sabe? Pertinho, assim, olhando pra você. É isso que eu sinto, gente. É maior do que eu, sabe? Não é porque eu quero. Inclusive, também, eu já pensei em adotar um cachorro pra eu acabar com esse medo. Mas eu tenho medo, sabe, de eu adoecer. Não sei, de eu ficar muito desesperada. Gente, já houve situações que eu quase desmaiei. Eu fiquei tonta, minha vista escureceu. Porque, gente, quase me obrigaram a passar a mão na cabeça de um cachorro, assim. Então, eu fiquei tonta mesmo. Eu pensei que eu ia morrer ali. E uma coisa que eu quero falar pra vocês é que eu tenho melhorado, sabe? Deus tem trabalhado em mim. Porque eu tenho orado nesse sentido mais e mais. Então, agora, hoje, eu saio sozinha. Antes, eu não saía sozinha na rua porque eu tinha medo, sabe? Poderia ser na outra rua, mas eu tinha medo de encontrar um cachorro. Se eu encontrasse um cachorro, ainda que fosse com o dono, segurando na coleira, eu mudava de rua. Nesse nível aí. Então, eu não gostava de sair sozinha. Eu só saía com alguém. Mas agora, não. Agora, eu já saio sozinha. E se eu encontrar um cachorro, eu fico ali, centrada, tentando controlar meus pensamentos. Dizendo, nada. É só um cachorro. Calma. Vai passar. Não é nada demais. Não é nada demais. Então, eu tô procurando treinar a minha respiração. Eu tenho colocado isso a Deus em oração. E ele tem me ajudado demais, gente. Tem um cachorro aqui perto da minha rua, na outra rua. Que fica sempre por ali, sabe? Naquele mesmo local. E é o caminho de eu levar ela na escola. E quando eu vou e volto, eu vou com ela. E quando eu volto, eu volto sozinha. Então, eu tenho que passar pelo cachorro. E eu passo agora, hoje em dia, sabe? Eu acho isso uma conquista tão grande pra mim. Eu consigo ir na casa de alguém que tenha cachorro. E esse cachorro estiver preso. Eu consigo ir. E tá lá dentro da casa, escutando o latido. Parece absurdo. Mas antes, eu não ia na casa de quem tivesse cachorro. Poderia o cachorro estar preso. Lama, não vai na casa, não. Aprendo e tal. Eu não ia. Só porque, pelo fato de eu escutar o latido do cachorro. E saber que o cachorro está ali atrás daquela porta. Eu não conseguia ficar à vontade. Eu não conseguia conversar. Eu não conseguia agir naturalmente de maneira nenhuma. Então, hoje eu já consigo fazer isso. E até mesmo se o cachorro não estiver preso. Estiver com a pessoa. E a pessoa ficar perto do cachorro. Entendeu? Eu ficar um pouco longe e a pessoa ficar perto. Mesmo ele estando solto. Então, eu considero que eu estou evoluindo. E eu pretendo evoluir cada vez mais. Até conversei já com o meu esposo recentemente. De um dia, se nós nos mudarmos para uma casa maior. Porque aqui é muito pequeno. Eu quero pensar seriamente no assunto de adotar um cachorro. Por quê, gente? Porque eu me tornei mãe. E por isso que eu tenho tentado vencer isso tudo. Porque eu não quero passar esse medo, essa fobia. Para as minhas filhas. De maneira nenhuma. Eu quero que elas amem os animais. Todos os animais. Eu quero que elas amem os cachorros. Cheguem perto. Que elas se aproximem. Que elas não tenham essa barreira que eu tenho. Porque isso me prejudicou demais. Isso me prejudicou muito. Eu perdi amizade. Eu perdi oportunidades. Eu perdi chances de viver. De estar com um cachorro que poderia ser. Sabe? Uma bênção para mim. Porque eu sei. Eu vejo pessoas que têm cachorro. O amor que é. Acompanhar que um cachorro faz. O bem que faz para as crianças. E eu queria isso na minha vida. Mas eu fico olhando de fora. E fico pensando. Meu Deus. Esse medo me domina. E eu acredito que. Nenhum tipo de medo deveria nos dominar. Né? Eu acredito muito nisso. Então eu tenho trabalhado. Demais em mim mesma. Para que eu melhore. Eu não sei se eu vou chegar. Um dia estar 100% como todos os outros. Né? Porque isso me marcou até hoje. Eu tenho 30 anos. Né? Então eu já vivi. Aí muitos e muitos anos. Sentindo esse medo. Então mesmo que isso melhore. Eu acredito que nunca vou ser. Como uma pessoa assim. Que nunca teve medo. E muitas pessoas me perguntam. Ah não. O que aconteceu? Você já foi mordida? Porque geralmente. Uma fobia. Ela é originada por algum trauma. Alguma coisa que aconteceu. E você passa a ter aquela fobia. A partir daquela situação. E comigo gente. Se aconteceu. Eu não lembro. Segundo a minha mãe. Ela disse que nunca aconteceu nada. Eu nunca fui mordida quando era criança. Nada. E eu também não lembro de nada. Então eu não sei. Onde que começou esse medo. Minha mãe falou que desde pequenininha. Novinha. Quando eu comecei a andar. Que eu saia comigo. Eu já sentia medo de cachorro. É desde quando eu não sei. Então é mais difícil de eu tratar. Mas não é impossível. Porque se você tem uma fobia. O conselho que eu te dou é. Busque na sua memória. Faça meditações. Busque a ajuda de um profissional. De um psicólogo. Ele pode te ajudar. Eu não vou mentir. Já conversei com psicólogos. Já tentei lembrar. Já tive pessoas que me ajudaram. A procurar na minha mente. O ponto de onde isso começou. Mas eu não consegui. E pelos relatos da minha mãe. Realmente. Desde que eu comecei a andar. Desde que eu bebei. Então isso já vinha assim. Eu já tinha uma propensão. A ter medo. Do animal. E eu acho que a minha mãe. Não estimulou. Eu a ir. A tocar. Entendeu? Ah não. Ela alimentava o medo. É. Não. Não. Não deixa. É. Amarra. Ela tem medo. Ela tem medo. E hoje eu procuro. Não fazer isso com as minhas filhas. Vocês acreditam? Então por mais que eu esteja morrendo de medo. Aconteceu uma situação. Numa casa de uma menina que a gente foi. E eu levei a Eloá. E lá tinha cachorro. Sabe? E Eloá tem medo de cachorro. Gente. Eu não sei se isso. Eu passei pra ela. Mas eu tento ao máximo não passar. Mas ela tem muito medo. Quando a gente tá andando na rua. Não sei se ela sente que eu tenho medo. Mas ela. Se tiver um cachorro desse lado. Ela muda pra esse lado aqui. Aí eu já falo. Fica aqui. Olha. Ele não vai fazer nada com você não. Eu procuro falar. Mas ela já fica com a respiração forte. E eu não quero que ela fique como eu. Então eu estimulo o máximo. Continuando. Quando a gente foi na casa dessa mulher. Que lá tinha dois cachorros. E ela não quis entrar. Eu disse. Vamos entrar. Os cachorros estavam soltos. Aí a moça falou assim. Ah. Eu seguro. Eu trago aqui. Gente. Era cachorro pudo. Pudo. Eles são agitados. Né. Mas eles são mansos. Sabe. E tinha duas mulheres. Não. A casa. Uma pegou um no colo. A outra pegou o outro. Aí ficaram no colo. Vocês podem entrar. A gente fica segurando. Aí ela não quis entrar. Eu falei. Vamos Eloá. Vamos. Por favor. Amor. Olha. E ela. Não quis entrar. Agora Eloá. Ela tem medo. Tanto de cachorro. Quanto de gato. De gato. Eu já não tenho esse problema. E ela tem medo de cachorro e de gato igual. Eu tinha outras situações. Que eu queria contar. Situações de que eu não entrei na casa de pessoas. E as pessoas ficaram sem falar comigo. Porque disseram que eu era uma pessoa mal. Uma pessoa ruim. Que não gostava de cachorro. Porque tem gente que é assim. Ah. Se você não gosta do meu cachorro. Não gosta de mim. Mas gente. Essa questão de fobia. Diferente de não gostar. Não é que eu não goste. Como eu expliquei pra vocês. Não é que eu não gosto de cachorro. Já tentei em todas. Eu acredito que o Deus que eu sirve é mais forte do que é isso. E que eu estou melhor do que antes. Hoje eu estou melhor do que ontem. E amanhã eu pretendo estar melhor do que é hoje. E assim é a nossa vida. Vamos subir um degrau de cada vez. Então pra você. Que tem uma fobia. Mesmo que não seja de cachorro. Seja de alguma outra coisa. Tente pensar dessa forma. Hoje eu quero estar com menos medo do que é ontem. E amanhã eu terei menos medo do que é hoje. Vamos subindo devagarzinho. Que nós vamos conseguir chegar lá. E superar. E vencer. Esse medo. Porque nenhum tipo de medo pode nos dominar. Jamais. Nós podemos ter medo sim. Mas não podemos nos deixar dominar por isso. Porque senão a gente vai perder. De viver muita coisa que Deus tem reservado pra nós. Muitas bênçãos na nossa vida. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários. Se vocês tem alguma fobia. O dica é que vocês tem medo. De algum animal. Alguma coisa assim. Me contem aí. Deixa o like. Compartilha aí com alguém. E um beijo. Até o meu próximo vídeo.